salve salve rapaziada, estamos aqui para começar mais um vídeo para vocês, hoje é aquele rolezinho de quinta-feira aqui no postinho né, nosso parceiro Johnny, salve salve galerinha, vamos no rolezinho da equipe no talo aqui hoje no posto aqui ó, e o posto está lotado hein, ó, fala aí Johnny, lotou ou não lotou o posto hoje? hoje lotou hoje hein mano, tá lotado, então vamos fazer aquele tour aqui pro posto, mostrar todos os carros que estão aqui no role hoje ó, olha galera aí ó, vamos sobe aí galera ó, beleza ó, Celtinha, vamos começar com o bolzinho, bora lá fazer esse tour comigo? Bora lá filho, bora lá, mas vamos por onde a gente começa aqui, que tem muito carro né, tem bastante carro né mano, vamos mostrar as traseirinhas aqui primeiro, vamos dar um role aqui por trás aqui galera ó, e aqui tem muito carro, vamos pegar só as traseirinhas aqui ó, olha o Celtinha, é o Celtinha, tá lotando aí galera, é turbo? Ah, ali parece que tem algum negocinho ali, uma coisa diferente ali né, diferente aí, alguma coisa aí no golzinho, vamos passar por trás aqui ó, palho, parati, tem de tudo aqui ó, paredão aqui de quem que é né, é do pai né, negócio de som né, então tem que ter né, vem do lado ainda ó, o Piel também com o dele aí ó, Cê tá doido aí. Que duplo, hein? Ó. Ah, tá aí, hein? Cê é doido. Ele nem viu nada. Salve, Biel. Ó. Cê é louco. Ficou top, hein? Ficou da hora, hein? Ó o velhozinho descer. Porra, da hora, hein? Nossa. Golfão também, ó. Cê tá doido. Cabe, golfão. Cabe. Polo. Tem de tudo aqui hoje, Nuno. Porra, hoje tem de tudo, hein, mano? Tem de tudo, velho. Polinho. Ó, um polinho vermelho. Funinho. E polinho prato. Na Long Beach aí, ó. Cê tá doido. A galera aí hoje, ó. Salve, galera. Beleza? Salve. E aí? E aí? Suave? Suave. Ó. Saveiro, né? Ah, tem que ter a saveirinha, né? Hoje tem saveiro, hein? Tem. Tem bastante aí, né? Olha aqui. Falando em saveiro, logo uma surf preta aí, galera. Saveiro acho que é a maioria aqui hoje, né, Jones? Porra, tem saveiro hoje. Tem hoje pra caramba. É o dia da saveiro hoje, hein? Hoje é o dia, né? A saveirinha tá tudo lá no meio, ó. Vou começar aqui, ó. Um pouquinho. Olha aquela ali. Saveirona Surf, ó. Pretona. Aqui é a chave demais, hein? Saveirona. É louco. Saveirona Surf. É vida, né? É sonho, né? Olha aí, ó. Paraty do Chucky também, ó. E aqui é a do Cássio. Tá doido, ó. A do Cássio aqui é 0-0, viu? Aqui. Aqui você toma, viu? Aqui você toma, viu? Aqui ela é 0-0, viu? Vixe. E aí foi no rolezinho pra Jundia ali semana passada e só foi esquerda na pista. Ela é 0, filho. É 0-0, ó. Você viu? O bagulho encosta no chão. Encosta. Baixinho. Bora continuar aqui, né? Cortamos tudo do outro lado aqui. Agora vamos pegar a frente dos carros aqui, viu? Olha o dono da Paraty aí. Olha o dono da Paraty aí. Olha o dono da Paraty aí. Olha o dono da Paraty. E o cervetinho aqui? Cervetinho abastecendo. Você? Olha o V. Olha o V. Aí, galera. Beleza? Olha a galera aí. Rapaz, ó. Levy aí. Beleza? Galera dos Turbão aqui, ó. E o Turbão? Os Turbão tá aqui, ó. Lado a lado, ó. O G4 do Levy. Saveiro do Césinha. E a Saveira aí, ó. Das traseirinhas, ó. Eita, começou. Tem saveiro. Tem saveiro. Tem saveiro aqui hoje, hein? É, rapaziada aí, ó. Ó, o Bu, só jantando. Isso aí, ó. Golzão Rally. Top, hein? O Golfão, nós índios. Tá doido. Golzão azul. Você tá doido, ó. Você vê que eu andando, ó. Ó, vamos parar mais perto aí, ó. Ó, na frente do Camilo. Olha só, organizando as vagas aí, ó. Porque não para de chegar carro aqui hoje, hein, galera. Os quadradeiros tá aqui, hein. Salve. Dá licencinha pra nós aí, vai. Olha aí, ó. Golzão preto, ó. Golzão preto, quadrado, difícil de ver também, hein. Meu Golfão. Chave, hein. Chave, hein. Olha os quadradeiros. Tem quadrado aqui hoje também. Tem também. Falando que gol preto é difícil de ver. Tem dois aqui, ó. Dois gol preto e um Voyage preto ainda. Um Voyage ainda. Hoje tá tudo reunido aqui, ó. Ó. E esse Voyage é fixo ou suspensão ar? O que você acha que é? Não, hein. Diferente, hein. Diferenciado, hein. Será que é fixo ou é ar? Quem é que é o dono do Voyage aqui? É de vocês? Não, é um parceiro. Você não é o dono do Voyage aí, hein. É o parceiro. Mas eu tenho certeza que é ar. É ar o Voyage. É ar? Será que é ar, filho? É ar? Ah, a galera falou que é ar. É, louco, que tá baixo, hein. Tá baixo, não. O chão tá baixo, hein. Tá chegando, hein. Tá chegando o dono ali? Olha o dono do Voyage aí, ó. Olha o dono do Voyage aí. A chave é o Voyage, hein. Agora tá com essa linha, Fernanda. É o que? É ar, hein, mesmo? É ar, mano. Aí sim. O chão tá lindo, hein. Mas anda assim. Anda assim? Essa é a altura de rodagem aí. Essa é a altura de rodagem. Louco, que top, hein. Parabéns, mano. Vamos junto, entendeu? Olha o Voyage, ó. Achamos o dono do Voyage. O golzão preto aqui, ó. Tá doido. O ninho tá bem baixo. Tem tudo aqui hoje, hein. Tá meio escuro. Golzão na pimentinha. Tá doido. Hoje tem de tudo aqui pra todos os gostos, né. Nossa, tem. Hoje tem pra todos os gostos. Tem outra fileirinha aqui que nem passou aqui ainda, hein, galera. Tem carro hoje, hein. Tem carro original também, ó. A sirene da viatura lá. Os homens ficam doidos. Ó, porcinha abaixo. Golzão também, ó. Nas Snowflake, coisa mais linda, ó. E aqui a BM do Bu. E tá doido. Isso aqui também representa, hein. Chama atenção, hein. E os homens vão colar no poço também, hein. Vai colar. E só pra ver o movimento, fazer a nossa segurança aí, né. Ah, é. A galera fica em choque, mas... É, daquele jeito. É, daquele jeito. Só pra fazer a nossa segurança aí, né. Aí, ô, golzão. A interna do gol também. É, que tá aí. É, ó. No fundo joga um chevetinho. A interninha do gol. É top, hein. O golzinho tá vendo. Top, né. É, topinho. Claro, né, mano. Top, né, mano. Porra. Aí, ó. A linda no talo. Hoje é no talo. Tem bastante gente aqui hoje, hein. Hoje tem. Hoje veio. Hoje a galera veio, né. A galera veio hoje, ó. Ó que golzão aqui, ó. G3. Celteiro original. Vou passar do outro lado aqui. Tem uns... Um antigão aqui, hein, galera. Colô. Vocês viram chegando. E essa barca aqui, ó. Olha o tamanho da barca aí, ó. Cê tá doido. Esse é vetão. A dupla, os dois barcôs, né. Ai, ai. Os homens tão só perguntando o posto ali. Será que vai dar ruim aí ou não? Hum, que será, hein. Acho que não, né. Ninguém tá bagunçando. Ninguém quer fazer nada, né. Ah, é, né. É isso aí, ó. O golão saindo. E a galera tudo reunida aí hoje. Só naquele postinho de quinta-feira. Aquele rolezinho, né. Ah, tem que ter aquele rolezinho, né. Tem que ter, né. Da hora. Acho que mostramos quando os talcos chegam. Ah, vamos final, né. Só faltou um talco que tá do outro lado ali, ó. Mas tá lotado. E os homens só... Curiando ali pra saber o que tá acontecendo, né. O que tá acontecendo aqui, ó. Esse monte de carro rebaixado aí no posto, né. Então acho que é isso aí, né. É isso aí. Então é isso aí, galera. Gostou desse vídeo? Se inscreve, deixa o like. Até o próximo vídeo. Esse aí foi o rolezinho da Nutalo. Um rolezinho de quinta-feira aqui, hein. Beleza? Até o próximo vídeo. Da hora de louco.